Lote com 100 unidades da RAM 1500 se esgota em 18 horas Linha 2021 da JAC surpreende, touro com tela multimídia na vertical e mais, segura aí que é depois da vinheta Segundamos com mais uma edição do canal que resume a internet automotiva pra você E começamos com a FCA, que entrou na moda e lançou nesta semana seu serviço de carros por assinatura Criando uma nova empresa brasileira que atuará no ramo de soluções de mobilidade Chamada de Flua, a nova campanha dará a opção de 10 modelos Fiat e Jeep para locação Projeto que terá início no dia 15 de janeiro de 2021 Atendendo as cidades de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Valinhos, Vinhedo e Curitiba A única fora de São Paulo Bom, no plano de assinatura os clientes poderão optar pelo aluguel de 12, 24 ou 36 meses Com franquias de 1.000, 2.000 ou 3.000 quilômetros para rodar por mês E os interessados poderão montar o carro escolhido com os opcionais e cores Como se fosse pra comprar um zero quilômetro No programa estarão disponíveis oito modelos da Fiat Sendo esses o Argo, Strada, Toro, Gran Siena, Dobló, Fiorino e Ducato Enquanto na Jeep é a dupla Compass e Renegade Ao final do contrato o cliente terá desconto na compra do veículo Já os preços do programa ainda não foram divulgados pela FCA Se 2020 foi um ano bem conturbado para várias fabricantes Para a Ford foi mais desafiadora ainda Já que a empresa estava naquele longo processo de reestruturação global Estratégia que visa o retorno da rentabilidade Sendo assim, o foco principal da marca passou a serem os SUVs, picapes e os veículos comerciais Aqui no Brasil o Territory foi uma das primeiras apostas da marca Após esse plano de reestruturação Mas não sei se deu tão certo não Em novembro o SUV emplacou apenas 273 unidades O que está bem distante para atrapalhar a vida do Jeep Compass Bom, mas de qualquer forma 2021 promete ser um ano bem quente para os caras por aqui Graças ao investimento de 580 milhões de dólares Lá na planta de General Pacheco na Argentina Para a produção da nova geração da Ranger Prevista para chegar ao mercado em 2023 Mas bem antes disso teremos a Ranger Black e a Van Transit Que retornará ao nosso mercado em breve Porém a grande expectativa gira em torno do SUV Bronco Sport Modelo fabricado lá no México E que chega no ano que vem Para ser mais uma opção da marca aqui no país A grande questão de tudo isso é Será que o Bronco Sport Escape, Nova Ranger E a futura picape Maverick Serão suficientes para salvar a marca aqui no país? Pois é Ao menos a estratégia é a mesma que a Volkswagen está adotando Ou seja, foco nos segmentos em ascensão Só que não tem como ficar errando como erraram com o território Mas conta aí você Concorda, discorda? Comenta aqui embaixo a sua opinião A cada dia que passa nos aproximamos cada vez mais do lançamento do Fiat Toro 2022 Modelo que ganhará novidades importantes no ano que vem E que tem sido flagrado constantemente Brasil afora Mais recentemente Uma leitora do site Altos Segredos flagrou um dos protótipos em testes E em uma das imagens percebe-se que a central multimídia ficará disponibilizada na vertical Como na Run 1500 por exemplo Algum tempo atrás A projeção do meu amigo Jonathan Machado do canal Compara Carros aqui do YouTube Já mostrava a tal novidade Sendo assim Além do retoque visual e da adoção do motor 1.3 Turbo Flex O Fiat Toro também ganhará a nova tela no painel Mas certamente não será só isso São mudanças importantes já que a picape mista deve ganhar concorrentes de peso nos próximos anos Como o Ford Maverick e ao que tudo indica o Volkswagen Taroc A Jack Motors encerra 2020 trazendo novidades importantes para a sua linha 2021 aqui no Brasil Apresentando desta forma melhorias para o T40, T50 e T60 Cujo passam a assumir o sobrenome Plus Mas também vale destacar que o trio também passou por aprimoramentos estéticos E tiveram a sua lista de equipamentos de série ampliada Passando a contar com teto solar elétrico, central multimídia de 10 polegadas e 6 airbags Começamos então pelo T40 Plus Que fora as mudanças estéticas, o que inclui novas rodas Também ocorreram mudanças em sua parte interna e novos equipamentos Câmera 360 graus, controle de estabilidade de tração Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro Acendimento automático dos faróis Sistema start-stop, ar-condicionado digital, entre outros Seu preço com câmbio manual parte dos R$ 79.990 E vem equipado com 1.5 16 válvulas flex de até 127 pocotós Enquanto o automático do tipo CVT custa R$ 88.990 Mas este vem equipado com o motor 1.6 16 válvulas a gasolina de 138 cavalos Importado para nós em versão única O T50 Plus já conta com central multimídia de 10,25 polegadas Rodas aro 16, computador de bordo, entre outros Sob o seu capô está o mesmo 1.6 16 válvulas a gasolina do T40 E seu preço é tabelado a R$ 101.990 Este que sempre está associado à transmissão automática do tipo CVT Bom, eu não vou ficar listando seus itens um por um Porque é basicamente os mesmos do T40 Ou seja, controles de estabilidade de tração Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro Acendimento automático dos faróis E por aí vai Representante do segmento dos SUVs médios O T60 Plus foi o que mais ganhou mudanças Onde foi completamente atualizado E assim como seus irmãos vêm de série com teto solar Novas rodas de 17 polegadas 6 airbags Ar-condicionado digital E central multimídia de 10,25 polegadas Embaixo do seu capô está o motor 1.5 turbo A gasolina de 168 cavalinhos E 21,4 kgfm de torque Sempre trabalhando em conjunto com a transmissão automática do tipo CVT Simulando 6 velocidades De acordo com a marca O modelo acelera do 0 a 100 km por hora em menos de 10 segundos E atinge os 195 km por hora de final Medindo 4,41 metros de comprimento E 2,62 de entre-eixos Seu porta-malas comporta 650 litros de capacidade Seu preço parte dos R$ 118.990 E alcança os R$ 121.990 Se equipado com a câmera de ré e bancos de couro Os únicos opcionais disponíveis E 2020 segue implacável no setor automotivo nacional A vítima desta vez foi o Volkswagen Virtus Que recebeu um novo aumento de preços E fica mais caro pela terceira vez Desde agosto quando foi lançada a sua linha 2021 Sendo assim, agora para se ter um Virtus na sua garagem Com exceção do Sense PCD São necessários R$ 76.050 Para sair da loja de 1.6 MSI manual Enquanto o automático pulou dos R$ 81.290 Para R$ 82.090 Acima o intermediário Comfortline 1.0 TSI Agora custa R$ 86.250 Enquanto o topo de linha Highline TSI Não sai por menos de R$ 100.490 Por fim nós temos o esportivo GTS O que mais sofreu com os reajustes Saindo agora da concessionária Com preço inicial tabelado a R$ 115.310 Apresentada na última quinta-feira A Run 1500 Rebel ou Rebel Teve a sua pré-venda iniciada no mesmo dia Seu lote contava com 100 unidades limitadas Com preço de R$ 419.990 Cujos clientes interessados precisavam depositar R$ 20.000 Para garantir a reserva para se ter a picape na garagem Somente em abril de 2021 Bom, e de acordo com a FSA O lote se esgotou em 18 horas E agora os interessados terão que esperar até maio Para poder comprar a picape na concessionária A empresa ainda não definiu ou não falou nada Se vai abrir outro lote A única coisa que eu tenho certeza É que ou eu estou muito quebrado Ou o povo está rico demais 18 horas, cara E aí, curtiu? Então deixa seu like aqui embaixo Esmaga o dedão, sei lá Faz o que você quiser Mas não saia desse vídeo, é claro Sem deixar o teu gostei Lembrando também Que se você ainda não for inscrito aqui do canal Se inscreva para ficar sempre atento Às novidades que vivem surgindo mundo afora De quebra me siga lá no meu Instagram Porque eu também vivo postando umas coisas bem legais Sobre o mundo automotivo Agora ficam esses outros vídeos clicáveis Aqui do finalzinho E nos vemos em breve Para mais um conteúdo inédito no canal Valeu galera Um grande abraço Uma ótima segunda-feira Um ótimo início de semana E até a próxima E até a próxima